Seja muito bem-vindo a esse vídeo, hoje eu vou te apresentar um apartamento maravilhoso, é o Opus Giro, tá? O nome é diferente, né? Nem sei se pronuncia exatamente assim, depois eu vou corrigir se estiver errado. O que eu vou fazer? Como eu estou sem meu estabilizador, então eu vou tirar meus sapatos, vou ficar com os pezinhos de fora. Ricardo, você usa sapato sem meia? Sim, eu uso sem meia e passo desodorante nos pés. Pumadinha nos pés, pomada não, porque é talco, né? Então vamos começar a conhecer esse apartamento. Esse apartamento tem 119 metros quadrados, tá? E ele está maravilhoso. Decorado pelo Léo Romano, um dos melhores arquitetos a nível Brasil. Esse apartamento aqui está incrível. Se estiver tremendo a tela, dá um desconto, tá? Estou sem o estabilizador hoje. O iPhone faz um serviço bacana. Tirei o sapato para amenizar a tremida, né? Porque quando eu uso o sapatinho o saltinho dele dá uma dificultada no processo. Mas vamos lá. Gostei demais isso aqui. Olha que sala linda que fizeram aqui. Na verdade, esse apartamento aqui na planta original tem três suítes, tá? Aqui eles mudaram para duas suítes e fizeram essa sala de TV, que eu achei que ficou top, tá? Acabamento tudo de alto padrão. É um... Aqui nesse empreendimento nós temos... É o primeiro compacto de luxo, tá? Da Opus. Então assim, agora você imagina, tem fila de espera para comprar esse apartamento. Para você ter uma ideia, tem fila de espera para comprar esse apartamento. Olha só esse quarto, gente, que gracinha. Uma cama duplex para o seu filho. Você tem um casalzinho de filhos? Eu tenho dois filhos aí, ó. Uma cama duplex. Chique desde pequeno. Cara, eu gostei demais esse brinquedinho. Eu preciso saber se isso aqui é de andar mesmo. Que legal. Olha só que gracinha. Eu gosto de mostrar a decoração, pessoal, para que você entenda como é viver dentro do apartamento, tá? É óbvio, quando eu for te vender o apartamento, nem sempre ele vai estar decorado. Na verdade, a maioria das vezes, os apartamentos que a gente vende estão pelados. Mas eu posso fazer para você, nós temos arquitetos, eu posso fazer isso aqui e te entregar na chave. Prontinho, deixei. Entrega com as roupas, com as toalhas bordadas com o seu nome, se precisar. Tudo bem? Então vamos ali para vocês entenderem. Primeiro quarto está visto. Um quarto maravilhoso. Espero que você tenha gostado. Um quarto bonito. É igual o menino da caneca bonita. Eu vou para o outro quarto aqui agora. Hoje eu fiz o inverso. Vocês já viram que geralmente eu mostro a área comum. Primeiro, depois vem para os quartos. Pois é, estou fazendo o contrário. Vou mostrar os quartos primeiro. Um quarto muito bacana também. É uma suíte, né? Uma suíte bem bacana. Suíte com closet muito bom. Olha isso aqui. Olha lá, um corretor descalço. Olha só, gente. Temos aqui uma bancada em mármore. Cuba entalhada. Olha que gracinha, gente. Muito bom, muito espaçoso o apartamento. Muito espaçoso esse banheiro aqui especificamente também. Gente, eu estava vendo meus pés ali. Sabe o que eu lembrei? Esses dias eu recebi lá no Instagram. A pessoa me perguntou... Eu fiz um vídeo onde aparecia meu pé. O cara falou assim... O cara, não sei se é cara, se é mulher. É de uma página. Fala, nossa, que pés bonitos. Posso divulgar os seus pés? Aí eu entrei na página. Era uma página de divulgação de pés masculinos. Você acredita que existe isso? E ainda tinha 40 mil seguidores de divulgação de pés masculinos. Eu não deixei pôr o meu lá de jeito nenhum, está doido? Pô, meu pé. Ainda mais que meu pé é feio pra cacete. Pô, na internet. Claro que não vou. Aqui vocês tiveram o privilégio de ver um pedacinho da feiura dele. Mas eu não vou deixar uma foto exposta. Isso é uma coisa muito privativa minha. Essa aqui é minha esposa. Não vai gostar das pessoas ficarem vendo meu pé. Olha só que sala bacana, gente. Não, o bom é que vocês veem aqui no meu canal, veem os imóveis, né? E estou eu aqui falando de pé. Não tem nada a ver, né? Ai, gente, me perdoa. Espero que vocês gostem do conteúdo, tá? Estou fazendo o meu melhor pra vocês. É porque eu me sinto tão à vontade aqui que eu quero conversar contigo. Não quero falar só sobre imóveis. Quero te mostrar os imóveis, mas quero conversar com você. Quero trocar uma ideia. Quero poder sentar aqui, ó. Num sofá desse aqui e ficar tranquilo aqui contemplando esse apartamento maravilhoso com você. Pessoal, se eu estivesse sentado ali, estivesse sentado aqui, ó. A gente estava trocando uma ideia, respeitando a distância, o distanciamento. Olha só, que bacana. Apartamento incrível pra você. Isso aqui eu gosto. Olha essa abertura, gente. A Opus, ela faz muito bem isso aqui. Você tem vidro, meu irmão. Fazendo esse movimento inteiro. Ou seja, isso aqui é porque nós estamos num piso baixo. Agora você imagina isso aqui lá pelo vigésimo andar pra cima. Que incrível essa vista, gente. Isso aqui é maravilhoso. Ah, vista pra onde? Onde é que esse apartamento tá? Setor Bueno. Do lado do Parque Vaca Brava, tá? Apartamento incrível. Tá um projeto assim maravilhoso. Maravilhoso. A Opus, como sempre, fazendo coisas incríveis. Esse apartamento aqui realmente vai vender muito rápido, tá? Eu tenho unidades de vários tamanhos. Desde 40 e poucos metros quadrados até 119 metros quadrados. E as penthouse. Enfim, tem metragem pra todo gosto. Você sempre quis comprar um Opus, só que os Opus eram grandes demais. Todos acima de 200 metros. Pronto. Chegou um que você consegue tranquilo, tá? Esse aqui é um apartamento de luxo, tá? Tem todos os itens de luxo, os acabamentos. Tudo de um apartamento de luxo da Opus. Mas é um compacto com a metragem que cabe no seu bolso. Olha só. Que gracinha de apartamento, gente. Mostrando a cozinha aqui agora pra vocês. Todo dia tomar cafezinho. Imagina. Cara, imagina isso aqui. Você acorda cedo. Tá seus dois filhos aqui tomando café da manhã. Você aqui assistindo alguma coisa. É, vocês cozinhando. Olha que delícia, gente. Isso aqui é maravilhoso. Contemplando a vista. Gente, não tem preço, tá? Isso aqui é realmente incrível. O apartamento tá maravilhoso. Eu espero que você tenha gostado desse tour. Tá? Desse tour de corretor descalço. Espero que você tenha gostado muito. Eu vou deixar mais informações na descrição do vídeo sobre preço. Varia muito, tá? Preço eu tenho de todos os preços aqui. Não vou deixar preço. Porque como é um apartamento lançamento, não é essa unidade. Ela não tem um preço, essa unidade. Tá? Então, eu tenho aqui vários preços. Então, se você quiser realmente saber informações a mais, aí você vai entrar em contato com a gente. Tá bom? Muitíssimo obrigado. Tenha um excelente dia. Que Deus te abençoe demais. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.